Cara, me diz uma coisa, o que que aconteceu pra esse gordão explorar do nada? Gente boa, carisma, o cara é bom? Não, tudo bem, mas caralho, do nada ele blum, todos os lugares, sendo que ele faz vídeo aí há 200 anos. Ele é humilde, foi a entrevista dele no Flow, quando tava começando. Não, não, não foi não. Ele já foi no Flow 300 vezes. O universo parou de expandir, será que ele sabe essa resposta? Vamos ver. Quando a gente observa uma galáxia que tá muito distante, a gente vê que... O céu que vemos é do passado, é possível o universo ter parado de expandir e não percebermos? Não, não é. Porque quando a gente observa uma galáxia que tá muito distante, a gente vê que o espectro dela desvia para o vermelho, que a gente chama. Ou seja, o espectro dela é pra estar num lugar, mas ele tá um pouco desviado pro vermelho. Esse tanto que ele andou pro vermelho, é o tanto que o universo expandiu. Dá pra perceber? Dá pra perceber. Imagina que o universo tem uma parede e a galáxia chegou nessa parede, dali ela não vai mais pra frente. Se você medir a velocidade dela, você vai ver que o espectro dela, você vai ver que ela não desvia pro vermelho. Então assim, se ele parar de expandir, a gente percebe. Ele não parou ainda, porque as galáxias que a gente mede têm esse desvio. Ah, então eu entendi o que os caras fazem. É tipo quando tu faz aquela instalação do Windows, e tu não sabe se tá andando, aí tu bota o ponteiro do mouse em cima do negocinho verde, tá ligado? Aí tu fica esperando. Aí se ele andar um pouquinho, tu fala, ah não, aí foi, foi. Tá, não travou não. É a mesma coisa, o universo. Os caras deixam lá o mouse assim, ó. Tá aqui, ó. Aí quando chega no dia seguinte, tá aqui, ele tá expandindo. Parou não, parou não. É assim. Projeto de emagrecimento dele, do Cariani, qual é o nome dele mesmo, hein? É Sérgio Sacomane? Sérgio Sacani. Sacani emagrecendo. Avaliamos o físico do Sérgião dos Foguetes. Deixa eu fazer um pipi aí e a gente vê esse gordo aí. Eles só ficam trazendo conteúdo de gordo pra mim, né? Cês tão uma foda. E aí, Batista? Você sabia que ele é angolano? Tudo bom? Ele é angolano? Eu tive dois amigos, muito amigo meu, angolano na faculdade, cara. Ah, e você então é angolano, é isso? Já vou te adotar, sim. Já dotei, ele é angolano. Serginho é angolano. Enfim, Sérgio Al chegou. Porra, assim que emagrece, Sacomane. Só comer fruta, cara, igual o Jao. Na época que o Jao comia fruta, ele era magrinho, lembra? Mas é um maroquinho. Uns 20 anos que eu não piso numa academia. Apresenta a academia pro Sérgio Al. Ah, verdade. Vamos lá? Vamos lá. Aí, entrou pela porta da garagem, porque ele não passava na porta normal, mano. Caralho, escroto, né? É, você vai chorar, vai se emocionar. Aqui é tribo. Vai levantar muito feio, mano. Já começa a ter que ser uma escada, hein? Tem que comer muito arco. Não, sinal. Já começa... Não passou na roleta, né? Você vai ver um... Aí, a... O lugar é assim. Porra, mas vem cá. Se ele emagrece... Ó, Sacomani, vamos lá. Ó, vou dar o papo pro Sacomani. Se o Sacomani emagrecer, ele vai perder todos os seguidores dele. Porque nego segue ele, né? Porque ele não tem de física, não. É porque ele é gordo e fofo. Não é porque ele é físico, caralho. Ninguém gosta de física. Se ele ficar magro... Ó, por exemplo, o Kazé. Que eu troco ideia com o Kazé. O Kazé, ele queria fazer uma bariátrica. E a equipe dele não deixou. Porque se ele ficasse magro, ninguém ia gostar dele. A diferença dele é que ele é gordo. Tu vê o David Jones. Quando ele era gordo, todo mundo gostava dele. Agora que ele é magro, ninguém gosta mais dele. É verdade. Nego assiste o David Jones de raiva. É só você ver nos comentários. Cara, como é que o cara chega nesse nível, né? É muita pizza, maluco. Agora, tirei do Google. O cara já está aqui. O cara já está ali em cima. Ele já está descendo. Ele já terminou a reunião. Ele já está descendo. Ah, então vamos cumprimentar aqui, pessoal. O cara é que... É 13 mil horas de gameplay, né? Cadê o... Ó, esse daqui você conhece, Sergião. Ah, o Acriano está aí, ó. Eu te vi hoje, hein, cara. E aí, Acriano. Tranquilo? Ah, eu não vinha hoje. Eu vinha aí, você está falando que eu vinha. Eu não vinha, 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 eu vinha. Eu vinha, eu vinha. Toma cuidado com o discurso de ódio aí, Zé A. Ah, é, foi mal. Firme. Você vai agotar? Saber quando eu tinha ido na academia antes? É? Primeira vez que eu pisei na academia foi aqui. Está quase igual eu. Está praticamente... Ih, caralho, essa aí não é... É meu White House? Caralho, vai fazer sexo com o Sergião? Porra, é essa? Tá, né? A inversão de morrer antes. Que horror, né? É ela? É o contrário, eu sei. É assim que eles vão emagrecer o Sergião? Essas máquinas na primeira vista parece que são as máquinas de tortura, né? E aí? Sergião? Tudo bom? Demorou, mas... Caralho, daqui a pouco vai aparecer a escarpele aí. Quem mais vai aparecer nessa porra? Estou aqui. Com o Cielo, com certeza está aí. Você conheceu a nossa inquisição aqui? É, estou vendo, estou vendo. Está legal, né? Como é que você está, Sergião? Tudo bem, e você? Preparado? Vamos lá, né, cara? Baltar nunca leu o chat do YouTube, ó, o Gabriel. Sergião! Caralho, quem é esse aí? The Rock? Sim, Renatão. Realmente. Nem roupa de academia eu tenho. Nem sei se eu estou trajado. Você está trajado aí, cara. Você está trajado, trajado. Enfim, caralho, a camisa dele parece um lençol, né? Primeira coisa que nós vamos fazer é realizar as suas medidas corporais. Vamos dar uma pesada. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uns produtos para o Sergião. Porque são as métricas que nós vamos utilizar para a sua evolução. Depois disso, nós vamos fazer um rápido passeio aqui na academia. O Júlio vai te dar um pequeno estímulo, bem tranquilo. Ó, rápidos resultados. Vai ter rápidos resultados. Você vai voar, mas com paciente. Mas quem toma bomba é esse aí que toma bomba também ou é só o outro que toma bomba? Que o atleta lá do passado voltou. Voltou, voltou. Ele está de volta. Quem sabe é o Rodrigo Góes, né? Atividade física na vida de vocês. Sergião está ultrapassando a barreira dos 160 quilos. Então é muito importante... Caralho, 160 quilos, mano. Dois pontos em especial. Peso corporal, porque ele precisa perder peso. E circunferência abdominal. Linha de circunferência abdominal. São os dois parâmetros que inicialmente nós... Eu acho que elas não vão conseguir. Por que não fazer uma... Sergião tinha que ir por quilos mortais. Por alguns fatores. Primeiro, as movimentos convencionais, embora, por exemplo... Quilos mortais, talvez o cara dê um jeito nele. ...trapassa o limite do Sergião. Segundo, seria tudo muito estimado e pouco proveitoso. Como calcular a taxa de metabolismo basal do Sergião? Fia cálculo. Existem fórmulas específicas para pessoas em obesidade mórbida que a gente consegue... Cara, obesidade mórbida. Mas até isso... Sabe o que é obesidade mórbida, né? É o gordo que está esperando morrer porque não consegue emagrecer. Essa é a definição de obesidade mórbida. Não é muito problema. Porque, na verdade... Cara, é escroto chamar um cara de obesidade mórbida. O que diz respeito à dieta do Sergião é entender o que realmente traz problema para ele. Quais são as dores dele, quais são as dificuldades, o que ele não consegue resistir. E tentar trocar alimento de alta palatividade... O que traz problema para ele é o hambúrguer. Sorvete, hambúrguer, snacks... Por alimentação saudável. Só essa mudança vai gerar um grande resultado no Sergião. Claro, aliado com atividade física porque ele está em absoluto sedentarismo. Eu peguei uma balança especial... Caralho, o filho dele. Gêmeo. Uma outra dúvida que eu tenho. Gêmeo. Se um é gordo e o outro é gordo... Cara, acho que é, né? Ou um é gordo e o outro é magro. Pode ser também, né? Porque sempre o gêmeo é um do bem e um do mal. Um inteligente e um burro. Um feio e um bonito. Um gordo e um magro. É sempre assim, né? É sempre assim. Ela não vai conseguir pesar você. Mas essa aqui eu acho que ela vai ser capaz. Já? Perfeito. Meu peso aqui certinho. Sergião. Vamos lá? Pode subir com roupa, tudo. Não tem problema. Sem minha tendas. Tudo? Tudo. Caralho, vai quebrar a parada. Caralho, filho. Aí, puta que pariu o número. Não, para de subir. Que porra é essa, filho? 1,85. 1,85. Levando em consideração que você deva ter mais um... Caralho. É, mas essa é a tua minha altura. É, eu acho que apareceu o CPF dele ali, não? Levando em consideração que você deva ter aproximadamente uns 2kg de roupa, então nós vamos considerar que você tenha 1,83. Mas, vamos considerar o peso registrado de 1,85. Bora. Para você também ter... Para você se pesar com 1,85. O que você... Cara, se eu te operar e você não emagrecer, não adianta nada. Entendeu? Entendi. Você vai ficar um tempão sem ter que andar. Você sabia que quando a pessoa opera, faz aquela cirurgia bariátrica, a pessoa, ela fica com o estômago pequeno. Diminui o estômago. Mas, a cabeça dela continua sendo uma cabeça de gordo. Vocês sabiam essa porra? E a pessoa acha que pode comer... Continuar comendo igual o gordo. É, e essa porra é foda. Porque a pessoa pode comer pra caralho igual o gordo e explodir no corpo magro. É, tem que ter cuidado pra caralho. Aí eles te dão uns negocinhos assim, pra tu beber. Umas paradinhas aqui. É pica, cara. Não, mas é verdade. Tu pode... Pode... No início, tu pode comer tanto que... Porque eles cortam um pedaço do estômago. E eles... Emendam aquilo ali. Então, tu pode arrancar os pontos. Tu começa a comer hambúrguer, pizza. Caralho, as paradas vão grudando aqui. Arranca os pontos. Explode. É, mas a cirurgia de todo mundo é assim. É difícil. A cirurgia de todo mundo é difícil. Não, é verdade. A pessoa pode morrer, cara. A pessoa pode morrer. Eu sei porque teve gente na minha família que fez. Teve uma tia minha que fez. Teve um primo meu que fez. A esposa dele fez. Ele seca. Três ciclos. Opa. Ué. Fez o barulhinho, não fez? Só pensando nas views. É, ele tá usando o cara, na verdade, né? Olha lá, olha lá. Ele fica forçando o braço dele pra caralho, ó. Porque eu sei lá, parece que deu uma... Sabe, uma aliviadinha ali, hein? Fazendo uma força do caralho, olha lá. Aí hoje, antigamente, eu não conseguia andar quase nada, cara. Hoje eu não consigo andar. Eu subo uma escada e tal, entendeu? É, inclusive, no canal dele, antigamente, as pessoas pensavam que ele fosse igual o Jetson. Que ele tivesse uma nave daquela igual a do Jetson, daquele gordinho do Jetson, que era o chefe. Que ele era... Que ele ficava sentado, assim, numa... Numa navezinha, tipo um disco que eu vou... Porque ele nunca aparecia pra baixo. Ele não andava. Ele falou, e agora? Ah, tu emagreceu na raça, é o caralho do ferro bariátrica, safado. Valeu, André Paixão de Souza. Porra, nem conta. Emagreceu com bariátrica, não conta, porra. Eles tiraram a camisa do Sergião ou tiraram não, né? Hum... Caralho, olha. Eu emagreci, cara. Seis quilos, assim, sete quilos. Só de parar de tomar refrigerante. Emagreci sem fazer nada. Só parei de tomar refrigerante. Não tomo mais. Isso já tem, talvez, uns... Um ano, dois anos, assim. Porra. É pica, cara. Dá uma diferença do caralho. Pô, valeu, cara. Vou precisar mesmo. Aí, ô, xalão. Não conseguimos botar lá no camarote dos economistas, não, cara? Do... Do Maraca, que eu sei que tu tem lá a vaga. Não é que eu tomo, não, cara. Eu chego ao ponto de... Antes de... Até brinquei. Eu saio pra buscar os meninos, né? Abri a geladeira, tomei um bolinho de Coca-Cola. Falei, vou falar com a cariana aqui. Tomei o pré-tele. Você chega a tomar quantos de Coca-Cola por dia? Cara, tomo bastante. Não, não, mas eu quero que você me dê o nome certo. Mais de dois litros? Não, não. Também nem tanto. Mas deve somar um litrinho, deve dar. Um litro? Então são três copos por dia. Três copos. Cada copo tem três e meio. Mais ou menos. Mais ou menos. Caralho, o cara toma três... O cara tomou um litro de Coca-Cola por dia, filho. O sangue dele deve estar preto já. Então a primeira coisa é essa. Sou viciado em Coca-Cola. Aí eu sou meu, entendeu? E você não consegue sentir o mesmo prazer na Coca-Cola Zero. Cara, assim, eu nunca nem tomei tanta Coca-Cola Zero, não. Uma Coca-Cola Zero é outra merda também. O problema da Coca-Cola é que tem cocaína. Por isso que vende de Coca. Por isso que vicia. Mas se for um paliativo, tá ótimo, né? É, mas é, pô. Mas se for um paliativo. A gente vai trocar a Coca-Cola normal por Coca Zero e você vai continuar com a sua Coca Zero. Pequenas mudanças primeiro. Outro ponto. O meu outro grande problema é doce, cara. Você é apaixonado por doce. Eu como te falei aquele dia. Pô, esse maluco não é diabético não, cara, o Sergião. Ele não é diabético não, cara. Eu não como tanto não, entendeu? Eu não sou daquele cara que, pô, tipo, amassa uma pizza, entendeu? Quando vai comer pizza, come dois pedacinhos. Quando a gente vai... Deve ser pré-diabético. Pô, mas se ele é diabético, ele não pode ficar tomando refrigerante assim. Ele não deve ser diabético não, filho. Qualquer docinho, chocolatezinho, suspiro, suspirozinho, doce de banana, doce de abóborazinho, Maria Mole, pô, André de Cosme e Damião, quando só dá essa região do foguete. Entendeu? Ele não toma refrigerante. Suco de laranja. Não, suco de laranja. De grava tão ruim quanto a Coca-Cola. E dependendo do suco, se for concentrado, industrializado, também tem aditivo químico. O Willian tem uma vantagem. O Willian toma muita água. Eu, por exemplo, não tomo água, cara. Caralho, ele não bebe água, cara. Quando eu vou tomar, eu prefiro tomar Coca-Cola do que água, né? A sua... O seu língua... O meu língua não é a Coca. Exatamente. Caraca, o maluco é destrutivo, cara. Esse é o meu drama... Tá vendo os influenciadores que vocês seguem? Agora aqui no Baltar, que aparece em live comendo perazinha. Tomando aguinha, o nego fala, Baltar é escroto, Baltar é do mal. Mas eu só tenho influência boa. Vocês não saem da minha live sem uma boa influência. Sacanagem, é porque o streamer tá passando dificuldade igual o Jal. Passando dificuldade. É a tal da Coca-Cola, entendeu? Eu não sou aquele... Eu tinha um conhecido que ele não dormia se não tivesse Coca-Cola na geladeira. Eu não chego nesse nível, não. A paixão dele, o vício dele pela Coca era tão grande que ele não dormia. Eu não dormo se ele não tiver pipoca. Tinha que ter. Mesmo que ele não tomasse. Entendeu? Mas... Ah, tranquilo, cara. Se não tiver Coca, eu mando, eu peço. Eu vou comprar. Tem que ter uma coquinha. Você não dorme sem a Coca-Cola também. Coca-Cola é o... Coca-Cola é o doce, cara. É esses dois. O resto, cara. Você pode... Qualquer coisa, mas... O pior, eu acho, vai ser tirar o doce. Mas nós podemos realizar pequenas substituições e trocas. O que é muito importante, Sérgio Almey, e até os seus mínimos entenderem. Cara, eu tenho comido muito doce. Tipo assim, nesses últimos dois meses eu fiquei muito ansioso, cara. Esgordo enviou. Baltar, entrei num desafio. A cada crítica que você faz ao Xbox, eu faço uma flexão. Já perdi 30 kg de gordura e ganhei 30 kg de massa magra. Aumenta o som do vídeo? Pô, mas vocês não falaram nada, cara. Pagotocon enviou. Detalhe, tem que pesar 120 kg para fazer e ter um IMC acima de 30 para fazer bariátrica. Cara, IMC é parada de gordo, né? O que eu conhecia era MMC e MDC. IMC eu não conheço, não. Nosso objetivo aqui não é fazer uma mudança radical na tua vida. Porque se nós realizarmos uma mudança radical na tua vida, isso pode impactar de uma forma tão difícil que você vai começar a acreditar que é uma luta diária e uma luta diária tem um fim. O que nós vamos fazer aqui com vocês é realizando pequenas mudanças para que vocês continuem se sentindo bem, se sentindo de certa forma confortáveis dentro daquilo que vocês acreditam ser bom para a vida de vocês, mas essas pequenas mudanças começarem a gerar grandes resultados na vida de vocês. O Sergião está pesando 185 kg. 185 kg. É, o maluco fez um programa, mano, do Sergião. Mas será que eles moram perto? Será que eles moram perto? Porque senão não adianta, né? O Sergião pega um foguete e vai lá, né? É um peso muito alto para um homem de quase 1,78 m de altura. Já começa a trazer alguns problemas articulares para ele. O Sergião tem que encontrar uma laça nível 4 e, para ele se locomover, ele tem que posicionar o pé dele em completa abdução para poder receber um certo conforto articular no joelho. E isso acaba compensando todo o corpo dele, coluna, várias outras articulações que vai trazendo degeneração no físico dele. O Sergião precisa perder peso. Nós utilizamos uma balança específica para pesar peças de carro para conseguir pesá-lo. Que isso, cara? Porra, o maluco está humilhando ele. Isso aí é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Caralho, filho. Aí depois eu que sou acusado de discurso de ódio. É gordofobia essa porra. Pô, que vacilo, cara. É uma balança de caminhão, filho. Uma balança de foguete para poder pesar o cara. Tá pesando 10 arroba, pô. Nosso desafio, vocês viram, é tirar Coca-Cola do Sergião e doces. Refrigerante com açúcar é literalmente um veneno para quem quer... Cara, olha, se ele parar de tomar refrigerante e comer doce, ele já deve emagrecer bastante, cara. ...perder peso, porque é muito fácil de ingerir. Você bebe um... Ó, o Sergião falou que bebe um litro. Da forma com que ele disse que ele é apaixonado pela Coca-Cola, eu acho que ele nunca reparou. Mas pra mim ele bebe mais de dois litros por dia. Tamanha paixão. Ele disse que ele não toma água, que o líquido dele é a Coca-Cola. Vocês têm noção que uma garra... Pô, eu tenho um primo que é assim, cara, ele bebe suco. Ele não bebe água, só suco. Tudo bem que no suco tem água, né, mas é bizarro isso. Uma garrafa de Coca-Cola com dois litros vai te trazer de açúcar? Se uma lata de Coca-Cola normal tem 37 gramas de açúcar, uma garrafa de dois litros, se nós realizarmos um cálculo básico ali, uma regrinha de três, tem 211 gramas de açúcar. Sabe quanto isso dá em calorias? Isso dá mais de 800 calorias. Quase mil calorias em refrigerante, você não começou nem a comer. Então quando o Sérgio fala que ele come pouco, eu acredito. Mas a carga calórica do pouco que ele come, provavelmente é alta. Aliada a um absoluto sedentarismo, a uma falta de atividade física, a gente consegue entender porque o Sérgio vem ganhando peso. Pois é, provavelmente a última vez que ele se pesou, ele pesava 160 quilos. E já são 25 quilos a mais. É um tipo de alergia, Sérgio. Caralho, eu fiquei intrigado pra poder continuar vendo esse... Eu tenho ovo, posso comer ovo de jeito nenhum. Mas ovo como ingrediente ou ovo? Cara, ovo assim, se tiver ovo na farofa de ovo, eu corro, não tem problema nenhum. E no bolo? No bolo, não tem problema nenhum. Eu posso comer ovo cozido e frito. Se eu corro ovo, cara, eu começo a empelotar, eu tenho alergia, eu tenho errada, eu tenho erradíssima, cara. Uma vez eu quase morreu. Quando eu era adolescente, eu corri, assim que na verdade parece que eu descobri, né? Corri, jantei o ovo em casa e fui jogar bola. No meio do jogo, cara, minha mão tava desse tamanho, minha cara, fiquei todo medo. Era porque ele foi a bola, provavelmente, né? Eu chutou ele, né? E ele tá achando que é o ovo. Você não tinha noção do que era? Não é o ovo, né? Aí fui correndo pro hospital, chegou lá, o cara falou, não, você é alergia, me deu um antialérgico, aí foi ver o que eu tinha, aí fez os testes e tal. Os exames. Então, o ovo, não posso. E outra coisa que eu não como, cara, é feijão. Não tem problema. E outra coisa que eu nunca tomei na minha vida e não tomo é café. Café preto. Não toma café, se eu não tomei café. Eu também não tomo, não. Não é que eu não tomo, eu nunca tomei café na minha vida, sabe? Por quê? E os batimentos? Nunca, nunca... E a hora que eu trabalhava com pessoas, né, que... Você trabalhou a vida inteira em universidade? Eu trabalhei em universidade, eu trabalhei em empresa, cheguei a trabalhar até nos Estados Unidos, que os caras que trabalhavam do meu lado, eles vinham com litros de café, entendeu? E eu nunca tomei um café. Eu não consigo gostar de café. Café na boca, cara. Nunca teve esse interesse. Nunca tive... Incompensação Coca-Cola. Coca-Cola, ali... Cada um tem o seu voto. Ele compensa a cafeína na Coca-Cola. Compensa. Bom, desafio do Serjão é doce e refrigerante. Isso. O que nós vamos fazer, Serjão? Nós vamos inicialmente te dar alguns doces sem açúcar. Quer provar um agora? Provo. Óbvio. Não tem umzinho com açúcar, não? De um doce sem açúcar. Um alfajor. O alfajor, hein? O alfajor tem que não ser ruim, né? Esse não tem açúcar e tem whey protein. Ah, é? Vamos ver. Ó que eu sou sincero, hein? Eu tava na Campus Party esse final de semana e eu comi comida impressa em 3D. Um doce de leite vegano que fizeram lá pra mim. Impressa em 3D. É, impressora 3D, ela impreviu um doce de leite. Só que o doce de leite era feito plant-based, que a gente chama. Era pra vegano. E eu, o pessoal fala, ah, você não vai ser sincero. Eu comi, tinha gosto de doce de leite, textura de doce de leite, uma delícia. Você aprovou? Aprovei, hein? Então eu sou sincero. Vamos lá. Isso aí. Alfajor, né? Não tem açúcar e tem whey protein. E sabor de leite. Bom demais, velho. Pra mim é a mesma coisa, cara. Bom? Bom. Ótimo. Comerir isso aqui tranquilo. Só que aí eu tirei de você já o açúcar. Ai, que maravilha. Não que isso não tenha calorias. Entendi. Ele tem calorias. Mas a saciedade do açúcar, né? O bicho, né? O lance meu com esse é te presentear, por exemplo, um por dia desse na sua dieta. E aí? Um por dia. Um por dia. Mas você não vai poder falar que você dá sem doce. É o seu. Você vai andar com ele. Pô, sabe um doce que eu adoro, cara? Pingo de leite. Puta que pariu. É muito gostoso. Qual é o horário que eu vou comer? O horário que eu senti vontade. Senti vontade, eu vou comer. Ah, eu vou comer só metade agora. Então eu vou guardar o resto e como. Mas você tem o seu doce do dia. Só que esse doce, ele tem calorias porque ele tem gordura. Apesar de ser gordura da pasta de amendoim, que são gorduras saudáveis, tem gordura. Gordura saudável e não saudável, tem a mesma quantidade de calorias. Pô, eu comprei uma pasta de amendoim de 50 reais, cara. Eu já falei, pô, essa pô, não tem como ser ruim. 50 reais, pô, é ruim pra caralho. Não, mas eu nem como. Eu tenho, por exemplo, eu acordo, cara. Muita gente fala assim, ah, pô, não pão pra manter. Eu gosto de comer um pedaço de bolo quando eu acordo, entendeu? Sim. Eu pus na cabeça doce. Eu te dava uma energia. Uma energia pra aguentar ali. Essa é besteira, né? Sim, claro. Besteira da cabeça nossa. A gente tem que se enganar, né? Algum jeito a gente tem que se enganar. Então, eu vou lá e como um pedacinho de bolo e tal. Não é que eu como doce o dia inteiro, não, entendeu? Mas é que eu gosto muito de doce. Legal. Pois é, a pasta de amendoim não tem gosto. A gente vai trocar. Bora, vamos trocar. A coca, a gente vai trocar pro coca zero. É, se der crack pro Sérgio, ele emagrece melhor. A maconha te engorda, eu uso o crack que é a Marlite. Caralho, eu vou ter que comprar uma corda, né? Pra medir a circunferência abdominal dele. Depois, é isso. Meninos, depois vocês vão pegar pra vocês também, tá? Meu brilho. Só já vamos lá, deixa eu pegar aqui. Geralmente, entendeu? A gente mede na linha de um bico. Caralho, maluco, tem a circunferência planetária, né? 150 centímetros, exato. 150 centímetros de linha de cintura. Hoje, nós vamos medir só linha de cintura e peso. Por quê? Porque são os dois fatores que nós vamos utilizar pra monitorar a sua evolução. Perda de peso, redução de linha de cintura. Ó, são duas coisas que já são essenciais. Renato, seria interessante o Sérgio fazer uma vimpedância? De verdade? Não. Renato, como é que você pode estimar a taxa de metabolismo basal do Sérgio? Via cálculos. Eu, com a altura do Sérgio, com o peso do Sérgio, com a idade do Sérgio, eu consigo estimar a taxa de metabolismo basal dele. E conseguir realizar uma dieta. Que, já te aviso, não vai ser uma restrição calórica severa. Beleza. Nós não vamos começar com uma restrição calórica severa. Uma boa restrição já vai fazer com que você tenha resultados absurdos. Por quê? Porque você vai começar a fazer atividade física. Esse é o Sérgio. Legal, Sérgio? Legal, perfeito. Estou feliz de você ter começado. Caralho, vai embora, vai comer tudo que puder comer no último dia. Cara, eu não gosto. Agora eu gosto de comer melancia, maçã. Gosta? Melancia, maçã, coluba. Adoro bateta caroça, não tem problema não. Eu como tudo, cara. Toda chuta. Cara, não tem problema. Eu como salada, assim. Eu como bastante salada. Meu problema, assim, como eu falei, cara. É doce e refrigerante. Meu problema é doce e refrigerante. É doce e refrigerante. Você come totalmente. Aí é total. É isso. Nós reduziremos o açúcar. Por quê? Porque a coca, de normal, vai para zero. Já reduzimos muito açúcar. Você disse que pelo menos um litro por dia você toma de coca. Reduzir bastante açúcar. Reduzindo o açúcar dos doces que você come. Aumentando a quantidade de frutas e vegetais e aumentando a quantidade de proteína que vai te dar saciedade, já começamos a mudar o jogo. Sem pensar em, ah, pesa isso. Não vai ter nada de pesar, mano. Esquece. Vai ter nada de pesar. Fazer isso e colocar atividade física. Nos meninos, a mesma coisa. Tanto no William quanto no Ricardo, o que nós vamos fazer? Reduzir açúcar. Colocar atividade física. Eles vão comer frutas. Beleza. Por quê? Porque eu preciso dar aporte para eles de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Vegetais não comem? Não tem problema. Vamos colocar arroz, feijão, frango, carne. No caso deles, ovo e peixe. Ovo, adoro o ovo. Adoro o peixe. Ótimo. Vamos comer isso. E reduzir açúcar. E o mais importante, colocar os meninos para fazer atividade física. Ali tem pique, tá? Bora. Você vai ver. E uma semana os meninos estão forrando. Valeu? Ótimo. Vamos fazer agora um pequeno circuito. Eu vou colocar os meninos para fazer um bom cardio, para começarem. Mas antes... Meu, Sérgio, a gente já vai começar agora? ...de linha de circunferência abdominal dos meninos. Porque isso são dois fatores que eu vou controlar neles também. Bebendo. Bom, o que eu tenho para trazer para vocês de resultado dessa avaliação do Sérgio? Primeiro fator. O Sérgio é uma pessoa que, graças a Deus, come frutas e vegetais. Então isso vai ser muito mais fácil para agir na dieta dele. O Sérgio é uma pessoa que vai trocar carboidrato por proteínas e consome pouquíssima quantidade de proteína. Nós vamos aumentar o consumo de proteína dele. Proteína é termodinâmica. 30% das calorias das proteínas são utilizadas para digerir a própria proteína. Proteína, ela é saciadora. Quando você ingere proteína, você segura a tua fome por mais tempo. Proteína ajuda muito na construção de massa muscular. Ele vai ter mais força e vitalidade para o treino. Reduzir açúcar. O desafio com o Sérgio vai ser reduzir açúcar. Eu vou dar alguns doces para ele que tenha adoçante e não açúcar. Porque assim eu reduzo a quantidade de calorias. Mesmo esses docinhos tendo uma certa quantidade de calorias, eu não tirei dele algo que faça com que ele se sinta confortável. Nós chamamos esses alimentos de comfort foods. Alimentos que trazem conforto. Presentes para essa pessoa. Tirar isso muito rápido. Se vocês tiveram a mesma situação que o Sérgio, tirar isso muito rápido pode ser danoso no início do seu projeto. Troquei doces com açúcar por doces com adoçante. Reduzirei demais a quantidade de carboidrato que ele ingere por dia, fazendo uma troca rápida. Coca normal por Coca zero. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Nós fizemos as contas aqui, vocês viram. Eu vou reduzir aí aproximadamente entre... Mas eu pensava que Coca zero era a maior enganação, não era? Eu pensava que Coca zero era a enganação. Então, pequenas manobras que eu vou fazer, que pouco vai atingir a condição dele. No que diz respeito a entender o que é gostoso e prazeroso na hora de comer. É presente ou seja o 40 inventor da nave movida a doce de leite. Vamos ver aqui o último vídeo dele. E ele tá fazendo isso com 3K também? Vamos ver aqui o Sérgio. Sérgio, quanto tempo você dormiu hoje, Sérgio? Pô, tá a mesma merda. Tinha que levar o Ricardo Serginho. Pô, ele tá mais gordo, cara. Tá bom demais. Sérgio, esse aqui é o pré-treino do Dino. Esse aí, então, vai pegar, hein? Esse aqui, Sérgio. Esse... Pré-treino é pra quê? Pré-treino. Esse aqui o Dino mete pra dentro. Eu vou lá na academia e não tomo nada. Ah, tá seco, né? Seco. Esse aqui é de abacaxi com manga. Mas ele é muito bom. Então, hoje... Esse tá um punk. É, só um pouquinho assim. Valeu, Peter. Peter Underline, Nexuzo, virou pra aí. Desde 2017, te acompanhando, meu Berol. Pô, tamo junto, cara. Valeu pela força. O rosto afinou? Não, porque tá de lado. Não tô conseguindo ver. Esse é quando você foi de foguete. Esse é? Caralho, filho. Dá pra você num mal, né? Eu não tô... Pior que hoje eu tô precisando mesmo, cara. Hoje tá precisando, Sérgio. Isso é gostoso? Pré-treino? Porra nenhuma, né? Gostoso, é? Vamos que ele vem caralho. Dei, bado de petróleo. Dá mais uma misturadinha assim, Sérgio. Hoje é treino de quê? Cara, então, perna, minha perna tá meio ruim, sabia? Você ainda sente? É. Tá todo, tá todo descasso. Eu tô inventando desculpa. Caralho, filho, olha ele. Meu Deus do céu, cara. Olha essa porra, maluco. Tá parecendo até aquele spoof que vende na Amazon. Eu quero ver o Sérgio fazendo treino. Vamos ver ele malhando. Ele tá falando muito e malhando o povo. São voltada a um esforço, né? Mas o que eu falo é o seguinte. Eu, sendo ateu, eu posso falar à vontade, cara. Porque pra quem não é, aí é pecado. Que você não pode falar o nome de Deus em vão. Agora aí eu não tenho problema. Essa que é a explicação. Agora tá aí, não. O negro vai cancelar ele, hein? Por isso que Deus fez ele gordo desse jeito. É, e ele acha que isso aqui é só Coca-Cola. Você é Deus, filho. Imagina na tua vida. Cancelado. É, cancelado. Caralho, 60 quilos? Uma. Pô, mas será que ele vai levar a sério isso aqui? Eu recebi a proposta da Insider, mas eu cobrei um valor que eles não gostaram. Eu sinto muito. Eu sou caro pra caralho. Cariano já tá de saco cheio. Saí, galera. Não tá vendo resultado nenhum. Camiseta aí, Sérgio? SpaceTodayStore.com Aliás, tá saindo pra semana que vem uma linha novinha do Eclipse, galera. Várias camisetas. Com a foto do Júlio, assim, né? Bom, eu vou fazer. Perguntar se ele deixa, se ele libera. Pô, mas esse maluco também é bomba pura, né? Não tem como tu ficar assim sem bomba não, não tem? Não fica assim. Nem lutador é assim igual ele, porra. Com a foto do Júlio. Bora, gordão. Tu tá falando muito e tá malhando pouco, cara. Pega esse peso aí, maluco. Vai demorar quanta translação pra emagrecer? Porra, aí imagina se o Serjão, ele dá aquela emagrecida, né? Fica com um corpo maneiro. Mete uma... Aquele transplante. Sei que ele vai perder os seguidores, mas a pessoa, se ele começa a ficar bonitão... É, ele tinha que raspar tudo, porque esse cabelo aí de cientista maluco é foda. Até agora. A gente tá com o quê? Quase 60 dias de projeto, já? Serjão, sim. Uma mudança disso o quê? A maior mudança que você sentiu, assim. Você pode falar uma? Ah! A maior benefício, vamos dizer assim. Ah, dor, né, cara? No joelho que eu não tenho mais, ué? É aquele negócio, né, cara? Assim, aparentemente, eu olho às vezes e falo... Caramba, cara. Parece que eu não perdi muito peso, entendeu? Mas aí você vê... Hã? Porque é muito. Porque é muito, né? Mas aí você vê o pessoal comentando, entendeu? Eu falo, pô, caramba, como você tá magro e tal, não sei o quê, entendeu? Olha o seu rosto, como deu uma afinada. Aí, eu tenho que mudar as roupas também, né? Porque eu continuo usando as roupas largas. Sua esposa comenta o quê, senhor? Ela consegue perceber os benefícios em você quando você... Pô, tô percebendo você mais ágil. Tô fazendo... Tá, tá tendo, sim. Mas eu acho que ela deve estar mais contente com as crianças, ver as crianças... Mais ágil é foda. Isso aí é firme e forte. Tá bem. Isso aí, cara, tem os meninos se movimentando, cara. Pô, isso aí não tem preço mesmo, cara. Não tem preço. E eu, sim, eu tava conversando com o William e com o Ricardo, eles em si, sozinhos, estão mais exigentes com a alimentação. Eles estão muito exigentes, cara. Muito exigentes. Eles, por si, estão tomando decisões sozinhos. O Ricardo fala, pô, isso aqui pode comer e tal. Entendeu? Muito legal ver eles decidindo isso. Ninguém cobrando, ninguém pegando no pé. Isso aí é legal pra caramba. Pô, isso é muito legal. É assim, né? Caralho, é o filho dele também. Se você não faz uma série assim com o Luanzinho, iria fazer sucesso. Vou fazer uma série assim com o Super Toad. Emagrecendo o Super Toad. Ele tá indo 60 dias todos os dias, o Sérgio? Só fazer aquele caminho ali, antes já era... Você tinha que pensar bem, entendeu? Como que eu vou andar aqui pra não... Aí agora já saiu os meninos, né, cara? Os meninos se movimentando, saiu... Dava tudo. Caralho, quando fala assim... Os meninos se movimentando. Caralho, é porque... Imagina assim, uma pessoa que não se movimenta. Caralho. Pô, só de ver os meninos se movimentando é maneiro. Imagina, três gordos dentro de casa, ninguém se movimenta. Caralho. Essa é a graça da musculação. Seis, sete, oito. Aí essa academia do Cariani aqui é só pra quem é... Quem ele é treinador? Ah, por isso que fica vazia assim, né? Luta. Nove. Vamos lá. Dez. Vamos lá. Um. É fachada essa porra pra lavar dinheiro? Que isso, cara? Caralho, vocês são foda, maluco. Agora você já multa pra tirar essa simetria aí. Um. Dois. Caralho. Bela. Como que não vai, né, cara? Como que não vai? Mas foi. Não, foi, mas é impressionante. Olha o gordão lá se arrastando, filho dele. Pô, cara, na boa, o meu filho, eu não deixei esse cabelo aqui. Fala, filho, pô, tu já tá gordo pra caralho. Com esse cabelo ainda, caralho. Corta essa porra. Tá parecendo um puhol, porra. O seu cérebro manda ao braço ir, mas o braço não vai, cara. Aí, a balança do Sergião aqui, ó. De caminhão. Acelera. Nossa, tá vendo? É o do recente rebompado. Boa, boa, tá ligado. Um. Caraca, esse aí eu nunca tinha visto, não. Dois. Quis movimentos. Só o Cariane tem esse, né? O Cariane tá pintando o cabelo de Acaju, né? Agora eu tô sabendo tudo de tinta de cabelo, porque eu cortei o cabelo, meu cabelo tá todo branco aqui, feio pra caralho. Eu pintei, foda-se. Pô, parece que eu vim da neve. Tem uma porra branca aqui, outra porra branca aqui. Pô, feio pra caralho. Não pintei, foda-se. Pô, se ficasse tudo branco, beleza. Ah, porra, fica tudo mesclado. Parece ser um lobo da neve. Escrotão. O Cariane pintou, não pintou? E vem cá, como é que o Cariane trombou com o Muzi? Eles eram amigos da faculdade? Ah, são amigos de suco. Mister enviou. Começa a malhar para hipertrofiar a testa babal. Essa calvície tá uma foda. Não, não tá nada. Tá maneiro. Dez, querido abraço. Calvície é o do Serjão, ó. Um, mais uma. Aqui, quando você faz aquela cirurgia, ó. Como é que fica a tua cabeça do lado? Toda falhada aqui do Cariane, ó. Isso aqui, filho, é temido da área doadora. Fica escroto. Um, mais uma. Fugiu hoje, hein, Batista? De treinar braço aqui comigo, cara. Seu bunda mole. Seu bunda mole. Pô, mas ele tinha que estar fazendo musculação assim mesmo? Não era pra ele estar correndo, levantando pneu de carro, fazendo essas porra, não? Assim, malhar assim também ajuda a emagrecer. Nossa. É, porque, tipo assim, se você correr, você perde caloria. Não perde? Na máquina fica marcando ali, caloria. Se o Serjão tem 185 quilos, quantos quilômetros ele tem que perder? Quantos quilômetros ele tem que correr pra perder todas as calorias que ele tem no corpo? E ficar magro? Ficar com 70 quilos? Em 5 anos? Tem que correr a distância do... Da Terra até o Sol? Em 3 anos-luz? Pô, aí é foda. Ele não tá fazendo aeróbico ainda. Ele tá reforçando o joelho pra aguentar. Ah, porque o joelho não tá aguentando o próprio peso do corpo dele, né? Tá entrando, né? Eu vi uma matéria com ele. Que o joelho dele, ele tá entrando dentro da própria perna. Sacou? E ele tá diminuindo. Ele falou que ele tinha 1,85m. Agora ele já tem 1,70m. 1,75m. Ele tá entrando dentro da própria perna, de tão gordo. Tá ficando baixo. Cansa, né? Caramba, olha o braço, cara. Esquerdo, como fica? Fica meio... Fica meio bobo, cara. Caralho, olha aqui. Fica meio... Olha lá, olha lá. Veio ali, pedindo suco. Fica meio... Olha lá, olha lá. Porra, aquilo ali já viu muito suco, filho. Caralho, cadê o Rodrigo Góes? Pra analisar essa veia aí. Caralho, bobo, cara, é? Isso aí é puro suco, filho. Faz tempo que você não visita a sua amiga balança. Hum, a balança de caminhão aí. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente tá dentro do plano. Vamos, será? Vamos dar uma olhada. Pô, faz tempo que eu não me balanço também. Que não me balanço, não. Que eu não me peso. Ah, não. Me pesei lá no parque aquático. Tava pesando 74 quilos. Caramba, cara. Ainda perdi mesmo assim. Caramba, Serjão. Pô, isso não é uma balança de carro. Como é que eles... Como é que eles botam um carro nessa balança? Ele fez aquilo pra humilhar mesmo o Serjão. Isso não é balança de carro. Viu como é que a gente pega ele? Caralho, até o pé dele é gordo. Olha lá. Olha o tênis dele é gordo, mané. O maluco é todo gordo. Parabéns, cara. Tô impressionado, cara. Eu tô impressionado. Eu tô bebendo muito remédio pesado, cara. Esses dias aí. Bom, dia 20 de outubro. Pesagem oficial. Novamente no Ciência Sem Fim. Então, nós vamos deixar aqui, ó. No topo dos comentários. O link do podcast do Serjão, que é o Ciência Sem Fim. Já se inscreve. Se inscreve lá, galera. Já faça parte. Por quê? Porque no dia 20 de outubro nós vamos fazer a pesagem oficial. E vocês verão em dois meses quanto o Serjão já perdeu de peso. Isso aí. Façam suas apostas sempre, claro. Apostas. Estão abertas. Serjão, ninguém te pagou, hein, cara. Ninguém pôr, tá vendo? Paga na próxima. Juros e correção. Valeu, Serjão. Parabéns. Valeu, cara. Brigadão aí. Tamo junto, galera. Se inscreve, compartilha. Comenta pra caramba aí. Entendeu? Leio todos os comentários. Serjão, leio tudo. Valeu. Muito bom mesmo. A força de vocês é demais, galera. Grande abraço. Se inscreve lá no Sensei. Face Today e tudo mais. E vamos ver o Eclipse. Mais uma pessoa. É isso. Bora com a gente. Valeu. Aí, olha. Recebidinhos, hein. Olha aí. Olha lá. Blogueirinho. Blogueirinho. Quem diria, hein? Tá vendo? Cara, campeão. Campeão de musculação. Caraca, o maluco toma tanta bomba que até a voz engrossa. Tá vendo? Campeão de fisiculturismo. Blogueiro agora. Amald na costa. Blogueiro mesmo. Virou Blogueirinho. Vamos ver. Olha só. Olha aqui, cara. O cara fez uma história, velho. Olha aí, ó. Aí, Julião. Olha lá. Ó, o Sérgio abençoando. Ó. Aí, Renatão. Vai dar um joelho, velho. Que louco, cara. E aqui, ó. E aqui, ó. Tem cartinha em tudo, ó. Cartinha em tudo, velho. Olha lá, ó. Caralho, o Sérgio no foguete. Não, isso aqui vai ficar aqui no nosso... Caralho, é maneiríssimo, cara. É o podcast. Caraca. Isso aqui é... Mano, caralho, olha. Isso aqui não é um foguete, não, ó. Isso aqui, ó. É uma ampola do suco. Olha como é que o maluco é filha da puta. Isso aqui é a seringa. Podcast, cara. Você tem que ficar no podcast. Caraca. Isso aqui é nosso? Nossa, cara. Lógico. Lógico. É o veneno. Nossa, o pessoal deu pra... Olha aqui, ó. Gente, ó. Me chama André Malerba. Moro em... Senta do Eclipse, ó. Será que ele adivinhou, cara? Cara, maneiro. Maneiro o programa dele. Maneiro. Gostei. Espero que ele consiga emagrecer, cara. Mas é aquela parada. Se ele emagrecer, ele vai perder os inscritos. Por que que eu não tenho tanto inscritos, tanto seguidor? Porque eu tenho esse corpo aqui normal. De pessoa normal. Ou você tem que ser sarado, ou você tem que ser gordo escroto. Aí você tem seguidor. O meu corpo é um corpo de pessoa normal. Corpo de grilo. Que projectile normal. Ou você tem que ser deixado... Eu não recomendo. Eu estou vendo? Eu acho que... Estamos igreít今日は... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamosuated. Vamos ver...